Deixa eu fazer uma pergunta logo de cara pra vocês, quem aí acredita nas cartas, nos videntes? Bom, se você acredita, esse vídeo é pra você. Se você não acredita, mas eu sei que você tem curiosidade, então também este vídeo é pra você. Porque olha só, domingo, ou melhor, nesta quinta, conhecido como amanhã, tem Fla-Flu. E no domingo, dia 20, tem a grande semifinal, o jogo da volta aqui em São Paulo, Corinthians e Flamengo. E lógico que a gente fica naquela curiosidade de ver os videntes dando suas previsões de quem vai vencer essas partidas. E eu vou trazer aqui pra vocês dois videntes, dois caras que mexem com as cartas. E eles falaram se vai dar Flamengo no Fla-Flu ou se vai dar Flamengo no Flamengo e Corinthians. Vai dar Flamengo ou Corinthians na semifinal ou vai dar Flamengo e Fluminense no Fla-Flu? Vou trazer pra vocês, então já fica aqui comigo do início ao fim, porque vocês vão gostar muito deste vídeo que eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? Só que antes, pessoal, bem rapidão, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, senta o dedão no like. E se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Me ajuda a chegar aí nos meio milhão de inscritos, faltam poucos, faltam pouquíssimos. Então, ó, com a sua inscrição você vai estar ajudando muito aqui o canal, no crescimento do canal, a gente bater essa marca incrível de 500 mil inscritos. Então, venha fazer parte da família Almeida Flá, você também. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Então, vamos lá, meus amigos. Vamos ver o que diz o pessoal aí que mexe com as cartas, os videntes, porque eu vou trazer duas previsões aqui pra vocês. A primeira é lá do canal Renascer das Cartas, tá? E o cara fez a previsão aí e vai falar quem que vai vencer o Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. E o próximo que eu vou trazer pra vocês é um vidente bem famoso, o Carlinhos, que trouxe também a previsão do jogo da semifinal da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians. Corinthians e Flamengo, que vai acontecer aqui em São Paulo no próximo domingo. Mas antes, vamos acompanhar quem vai vencer o Fla-Flu, beleza? Vamos acompanhar direitinho, vamos prestar atenção. É aquilo, se você não acredita, respeite pelo menos. Não comenta besteira aqui embaixo, não. Respeita o trabalho de cada um, a profissão de cada um, a crença de cada um, tá? Respeite. Mas eu sei que você tem curiosidade, então esse vídeo aqui também é pra você. Vamos lá, então, ver o que o vidente falou sobre esse Fla-Flu. Olá, amigos! E vamos aí de Campeonato Brasileiro para Flamengo e Fluminense. Clássico Carioca, Clássico Nacional, Clássico Internacional. Jogo quinta-feira, 17 de outubro, às 20 horas. Então já fique ligado, porque é jogo decisivo. Faça a sua torcida aí. Você que é torcedor do Flamengo, você que é torcedor do Fluminense, quero ver você aqui nos comentários, fazendo a sua fé e sua torcida, tá? Vamos lá! Carta do Flamengo, carta do Fluminense e a carta do jogo. Vamos com os arcanos menores, que vão auxiliar a gente aqui na nossa leitura. Você que é novo no canal, seja bem-vindo à Casa do Tarot. Aqui energia alta, aqui energia positiva, aqui a gente torce por você e respeita muito aqui a sua tradição. Então vamos lá, torcedor. Carta aqui do Mengão, carta do Flusão e a carta do jogo. Vamos com as energias aqui do Tarot. Vamos verificar aqui as possibilidades, tá? Vou alinhar aqui as cartas, tanto do Flamengo como do Fluminense. E vou abrir aqui pra você, torcedor. Carta do Flamengo, carta do Fluminense, tá? E a carta do jogo. Vamos lá! Carta do Flamengo, tá? O Flamengo aqui com mudanças importantes, tá? Carta da Morte fala sobre dificuldades aqui para o Flamengo. E parece que a carta da Morte, ela tá simbolizando aí as dificuldades, de repente, na montagem para esse jogo, tá? E algumas dificuldades que o Flamengo terá no jogo que vai ter que superar, tá? Aqui fala também sobre renascimento dentro da partida. Temos possibilidade de crescimento do Flamengo dentro do jogo. Até porque a carta que segue é a carta 10 de ouros, tá? Que é uma carta de oportunidade e abundância. Então, o Flamengo vai ter oportunidade nesse jogo, tá? Ao mesmo tempo que fala sobre dificuldade, de repente, o Flamengo pode sair perdendo o jogo ou ter que reverter o resultado, mas mostra aqui oportunidade para o Flamengo, tá? O Flamengo crescendo e expandindo o seu jogo aí dentro da partida, tá? O Fluminense tem uma carta aqui da carta da temperança, uma carta aí de você buscar o equilíbrio, então, de repente, o Fluminense pode começar bem o jogo, mas a carta da temperança, ela é uma carta que pede não só fluidez, mas pede criatividade, então o Fluminense vai ter que ser criativo, vai ter que se lançar bem para a partida, acreditar um pouco mais na partida e tem uma carta aqui de dificuldade, tá? Eu costumo dizer que essa carta aqui é uma carta de muita dificuldade, de muitos problemas, a carta 9 de espada aí fala sobre erro de estratégia dentro do jogo do Fluminense. Então o Fluminense precisa reverter isso, tá? A carta do jogo em si, temos a carta da força, da resistência, da resiliência, da coragem, da ousadia, de você mostrar algo novo, de você mostrar algo diferente, de você ter possibilidades aí de crescer dentro da partida, tá? E a carta Cavaleiro de Paus é uma carta de intensidade, de você mostrar o seu valor, de você contra-atacar com rapidez e com agilidade, tá? Gente, vejo duas cartas difíceis aqui no jogo, tá? A carta do Flamengo, essa inicialmente, e essa aqui a carta do Fluminense, tá? Então a gente vê a carta da morte e 9 de espada, uma carta difícil, tanto para o Fluminense como para o Flamengo, tá? A gente sim tem uma pequena possibilidade de fazer isso, por causa dessas duas cartas, tá? Vejo a carta da morte como possibilidade. Eu costumo dizer que a carta da morte, ela fecha um ciclo, ela se inicia a outra. A carta 9 de espada, ela fala sobre dificuldades de você concretizar, de realizar, tá? Por isso, gente, eu vejo as energias do Flamengo um pouco melhores expectadas, tá? Porque a carta aqui fala sobre poder de superação, fala sobre oportunidades, e aqui a carta do jogo fala muito sobre você superar a dificuldade do jogo, tá? Então vejo uma pequena possibilidade aí melhor para o Flamengo dentro da partida. Coloque aí quem você acha que vence o jogo. Bom, então, o rapaz lá do Renascer das Cartas, acha que ele vê uma possibilidade maior para o Flamengo vencer a partida de acordo com as cartas que saíram. Olha só que notícia bacana. Ó, quer seguir? Se você gosta de previsões, de cartas, essas coisas, já segue o Renascer das Cartas. Vou deixar o link do canal Os Créditos aqui nos comentários, você segue ele lá, tá bom? Renascer das Cartas, e lá vocês vão acompanhar outras previsões. Lá ele faz previsões de tudo, de tudo. E, especificamente, ele fez aqui sobre essa do Fla-Flu, e para ele a possibilidade muito grande do Flamengo vencer. Vamos para cima, Flamengo. Saiu aquela carta da morte ali, né? Está amarrado, mas ele diz que é uma carta onde um ciclo se fecha para nascer um outro. Então, significa que essa carta da morte, o ciclo Tite morreu, e o ciclo novo que está nascendo para vir muitos títulos, é a do Filipinho, do Felipe Luiz, à frente do Flamengo. Eu vejo assim, cara. Eu vejo assim. Muito legal, né? Então, vamos lá? Porque domingo tem Corinthians e Flamengo, o jogo da volta aqui em São Paulo, semifinal da Copa do Brasil. E quem será que vai vencer essa partida? Eu, como rubro negro, estou acreditando muito na vitória do nosso Flamengo. Muito na vitória aqui. Não só na classificação, mas uma classificação com vitória aqui em São Paulo. Aqui no estádio, que eles falam que é deles, né? Mas o vidente Carlinhos, muito famoso por suas previsões, falou sobre este jogo e ele mandou a real de quem vai vencer. E lembrando que o Carlinhos é corintiano roxo. Vamos ver o que foi que ele falou, amigos? Vamos, deixa eu só preparar aqui para a gente conferir o que foi, o que foi, qual foi a previsão que o Carlinhos vai trazer para a gente sobre essa partida, sobre essa partida entre Corinthians e Flamengo. O que foi que ele previu? Será que vai dar Mengão? Será que vai dar Corinthians? Vamos ver aqui o que foi que o Carlinhos falou. Preparando aqui, vamos lá. O pessoal está perguntando aqui quem é campeão, Flamengo ou Corinthians? Não sei nem falar, eu sou corintiano roxo. Marca o que eu estou falando para você, eu sou corintiano roxo. Roxo. Mas não vai dar Corinthians não, viu? Vai dar Flamengo. Vamos, Mengão. O Corinthians só ganha o jogo do Flamengo se for nos pênaltis. Presta bem atenção. No jogo rodado, é Flamengo. No jogo rodado. Tem dois pontos. Os mim estão me falando aqui, Carlinhos. Os mim estão me falando aqui, Carlinhos. Não fala assim. Se for nos pênaltis, quem leva é o Corinthians. Se for no jogo rodado, dá Flamengo. Tá? Vai dar Flamengo. Então, presta atenção. Estão me falando aqui, Carlinhos. Não fala desse jeito. E eu estou dizendo para vocês. Jogo normal é Flamengo. Se for nos pênaltis, vai dar Corinthians. Estão sabendo aí, precisa apostar aí, ó. É, mas no jogo rodado, se vai dar Flamengo no jogo rodado, no jogo normal, então não vai ter pênaltis. Né? Então não vai ter pênaltis. Então vai dar Flamengo segundo o Carlinhos. Não tem essa. Né? Não tem essa. Vamos ver o que ele fala mais aqui. Entenderam, né? E aí já tem gente copiando até o que eu falei, como eu disse. Pra vocês não se ver. Pra vocês não se ver. Nos pênaltis é Corinthians. Jogo corrido, Flamengo. Jogo corrido é jogo 2x1. Jogo corrido. Eu não sei se esse 2x1 é somado com o jogo lá de São Paulo, lá de mim, lá do Rio. É o que consta aqui. Jogo corrido é 2x1. Eu não sei se é somado com o jogo lá do Rio de Janeiro. Se for nos pênaltis, é Corinthians. Mas 2x1 pra quem? Eu não entendi. Se for 2x1 pro Corinthians, é pênalti. Se for 2x1 pro Corinthians, é pênalti. Então, eu não entendi a previsão do Carlinhos aqui. Porque se for realmente 2x1... Agora, 2x1 pro Flamengo. Qualquer vitória pro Flamengo, até um empate, dá o Flamengo. 2x1, 1x0 pro Corinthians, 3x2, é pênalti. Porque o Flamengo venceu por um gol de diferença no Maracanã. Vamos ver se ele fala ainda mais alguma coisa aqui. Acho que ele não vai falar mais nada, não. Acho que ele não vai falar mais nada, não. Acho que ele não vai falar mais nada, não. É isso mesmo, rapaziada. Então, segundo o Vidente Carlinhos, no jogo normal vai dar o Flamengo. Mas se for para os pênaltis, vai dar o Corinthians. Mas se vai dar Flamengo no jogo normal, então não vai ter pênaltis. Se o Corinthians tivesse vencido no Maracanã por 1x0, ou tivesse vencido por algum placar ali, por 1x0, vamos dar um exemplo de 1x0. Aí sim, uma vitória aqui em São Paulo por 2x1 do Flamengo iria para os pênaltis. Aí estaria ok. Mas como ele falou que vai dar Flamengo no tempo normal, então não tem pênaltis. E 2x1 dá Flamengo, 1x0 dá Flamengo, 1x1, 0x0, 2x2, 3x0 dá Flamengo. Então, enfim, eu acho que eu entendi mais ou menos o que o Vidente Carlinhos quis falar, quis dizer. Não sei se vocês entenderam, né? Eu acho que, não sei se ficou claro para vocês, mas para mim ficou claro, mas depois ele entrou ali meio numa contradição, mas ficou claro que ele falou que o Flamengo vai ganhar no tempo normal, vai vencer. Então, vamos para cima, Flamengo, independente de vidente, de cartas, né? Eu estou acreditando muito na vitória do nosso Flamengo, estou acreditando muito na vitória do nosso Mengão. Vamos para cima. Primeiro tem esse jogo de quinta-feira contra o Fluminense. O outro vidente lá do canal Renascer das Cartas falou que vai dar... A possibilidade maior é dar Flamengo nesse Fla-Flu. E no jogo de domingo, o Carlinhos falou que vai dar Flamengo. E aí, qual a opinião de vocês? Vocês acreditam? Vocês acreditam nos videntes? Nas cartas? Se você acredita, pô, então a notícia é boa. Se você não acredita, mas tem aquela curiosidade, também a notícia é boa, né, cara? O legal é respeitar cada um que tem sua crença, sua religião, sua profissão, não importa qual seja. O importante é o respeito. É o respeito. E eu não vou permitir, hein, comentários desagradáveis aqui. Não irei permitir comentários desagradáveis xingando Carlinhos, xingando o Renascer das Cartas, xingando qualquer um. O que tem que prevalecer é o respeito. Sempre o respeito. Ah, mas Almeida eu não concordo. Beleza. Mas respeite a opinião. Respeite a crença do próximo. Respeite o ser humano. Se você quer respeito, lógico, você vai ter que dar o respeito. Beleza, rapaziada? Então, pra cima deles, Mengão. Vamos com tudo. Quinta-feira é nóis. Vamos pra cima do Florzinho. E domingo, vamos pra cima da gamba azada. Então já comenta aí embaixo. Deixa as opiniões de vocês pro que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações. Beijo. Beijo.